Ernesto Rodrigues, vamos ao primeiro episódio da série Ayrton Senna do Brasil! Aí começaram o jogo no Parque de France, em Paris, de um lado, o Brasil, de outro, o combinado Paris Saint-Germain-Bordeaux. Uma semana antes dele morrer, teve o jogo Brasil-França no Parque de France, que ele deu o pontapé inicial, e que eu estava de repórter de campo, e foi a última vez que eu vi o Senna. E era programada uma foto, que seria do Ayrton junto comigo, os dois possíveis tetras. O Brasil tetracampeão de futebol e o Ayrton Senna tetracampeão da Fórmula 1. Um tetra na Fórmula 1 era muito mais certo do que o tetra da seleção brasileira, porque Ayrton Senna, na melhor equipe do mundo, que era o Williams, era tetra garantida para nós. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, ganhamos de 70, então, e a gente fez tipo um pacto ali na hora, não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Aí a presença de Ayrton Senna, não leva nenhum jeito para a coisa, deu o pontapé inicial, vai voltar para a tribuna. Quando o Ayrton deu o pontapé inicial, ele saiu correndo, tem uma imagem dele que ele vai, e ele falou, ó, acelera daqui que eu acelero de lá, vamos acelerar junto. O Ayrton, quando ia correr no domingo, né, Gilmar? Parava. O Brasil inteiro parava. E eu que não sou um fã número um de automobilismo, eu ficava em casa, aos domingos, não saía de casa, para ver o Ayrton Senna correr. Como se eu fosse ver um jogo de futebol, ver o Pelé atuando, um grande artista, um zico, um grande jogador, e era realmente um fã do Ayrton Senna. Se algum dia saiu alguma coisa minha de sentimento, sem ter sido pensada, sem nada, foi acrescentar ao nome dele a palavra Brasil. E a gente vê que não importa a região do país, o tamanho da cidade, ou até a idade das pessoas, existe sempre alguém que ficou muito marcado pelo Ayrton. São milhares de recortes. Ele em Angra, ele viajando, ele de férias. Eu tenho tudo sobre ele, não só de Fórmula 1, sobre a vida particular, pessoal, familiar dele. Eu fui apanhando o gosto. Eu tirava a página, punha lá, comprava Globo, Estradão, às vezes Folha de São Paulo, e o Jornal do Brasil, que foi um grande jornal também, né? Eu ficava naquela expectativa de ver a corrida, só que às vezes eu até ia ver sozinha em outra televisão, porque você sabe que a turma não gosta de prosa do lado, né? Aquele posto ali, na verdade, eu só fui ter coragem de montar aquele quebra-cabeça muitos anos depois da morte dele, né? E eu coloquei lá porque é um simbolismo pra mim, são as paixões. A paixão pelos meus carrinhos antigos ali e a paixão pelo Ayrton Senna. Eu acho que o esmero daquela restauração, aquela perfeição, acho que tem tudo a ver com ele. Sempre procurou guiar de uma forma perfeita, sempre tentou buscar a perfeição em tudo que fazia. Eu tenho alguns livros, tenho miniaturas que eu procurei colecionar e retratar toda a carreira dele. Tenho as Tolemans, eu tenho as Lotus, eu tenho as McLaren, tem a Williams, tenho, vamos dizer, os principais carros que ele correu. Ainda estou em busca aí dos Fórmula 3, mas já já vai ter. A gente tem o mural do Ayrton Senna, né? Tem o carro, a McLaren dele, o busto dele, né? Esse aqui, olha, meu. Olha só, rapaz. Esse aqui que deu trabalho lá em Mônica, aquela vez lá. Tem a foto dele levantando o troféu, lógico, né, cara? Tem as fotos do primeiro carro que ele guiou, foi a Williams, no teste eu tenho a foto. Tenho ele na Lotus. Olha a cara dele. Você acha que ele está satisfeito ali? Eram manhãs assim que você podia dormir ao sábado, Senna está largando lá para trás. Você pode acordar cedo, você pode tomar um bom café da manhã, que você vai ter garantia de um ótimo espetáculo. Eu não fazia programa algum quando tinha a Fórmula 1. Tamanho era a paixão por Fórmula 1, tamanho era a paixão por acompanhar o Ayrton Senna. Ficava, não perdia nada, né? Um super-herói que a gente tinha quando criança, que nos trazia vitória, música e inspiração nas manhãs de domingo. Acho que começou a me chamar a atenção como era um momento em que a minha família inteira se reunia como se estivesse assistindo filme de ação. E o Ayrton teve essa capacidade de fazer nós, brasileiros, nos sentirmos orgulhosos de sermos brasileiros, cada vez que ele enfrentava o primeiro mundo no que ele tinha de mais avançado e vencia. O Senna mudou um pouco as manhãs dos domingos da televisão brasileira. Não é que a audiência tenha duplicado, não. A audiência quase que triplicou. O que o Senna fez com o automobilismo é que ele transformou o automobilismo em futebol. Domingo era dia de clássico. Corria de kart por causa dele. Eu lembro que quando eu tinha a imagem de Ayrton Senna na minha vida, assim, eu falava para o meu pai que eu ia ser a primeira pilota de Fórmula 1 da história. Quando me tornei adolescente, comecei no kart. E estava vendo sempre os vídeos, porque sabia que ele tinha começado no kart. Via como ele encarava a pilotagem. Na verdade, tentando imitá-lo. Pude conhecê-lo pessoalmente, a família, o pai, a mãe, todo mundo ia acompanhar ele nas corridas. E ele era um fenômeno, ele estava ganhando tudo naquela época. Ele teve uma escola muito boa, né? Porque o pai dele permitiu, deu a ele condições de ele treinar muito. Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart, tinha uma regra lá que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor, especificamente. O meu pai falou, não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar. E como estamos há pouco tempo, vamos fazer essas duas faixas como se saísse do olhar. Então fica verde, amarelo e azul. Fora do Brasil, o Fullerton foi o grande adversário do Ayrton. E na verdade foi com quem talvez ele tenha travado as batalhas mais épicas, que não são conhecidas, né? O Fullerton foi o maior piloto de kart da década de 70 e 80. Era um gênio, ele corria até os quase 40 anos. A referência de kart na época era o Fullerton. E o Ayrton tinha muita habilidade e era o título a ele conquistar, seria o título mundial de kart. Ele era realmente muito veloz, naturalmente veloz. Sua sensibilidade para os níveis de aderência era incrível. Foram sempre disputas muito limpas, duras, difíceis, mas sem colisões. Pela primeira vez a FIC, a Filiação Internacional de Kart, colocou decibelímetro nos cartões que o kart não poderia passar dos 110 ou 115 decibéis. E por alguma razão o kart do Ayrton passou dos 110 e ele foi punido em algumas posições que influenciaram no final da corrida. Para ele não poder chegar semifinal ou final com a colocação que ele poderia ser campeão. O negócio dele era correr e ganhar. E foi com o Fullerton que ele viveu isso. Se ele continuasse no kart, ele ia se tornar um piloto mais refinado. Mudaria com o passar dos anos. Eu não segui o mesmo caminho porque meu irmão mais velho morreu numa corrida de motos. E minha família sofreria muito se eu corresse de carro, moto ou qualquer categoria mais perigosa do automobilismo. Então eu tinha alguns anos de experiência para usar a meu favor e foi isso que eu fiz. A razão mesmo de eu me dar bem contra ele foi experiência. Quando o Ayrton pensou em ir para a Inglaterra para poder disputar um campeonato, meus pais não eram a favor disso, mas acabaram concordando como uma experiência para ele. Quando ele falou que queria correr de carro, eu falei, mas você não pode, você não é destabanado, você não é sabe? Ali é uma coisa de precisão. Quando o Ayrton quis ir para a Europa, o Milton com o Ayrton foi no meu escritório aqui na Faria Lima e falou, e aí o que você acha? Eu liguei para o Ralf Ferman, que era dono da Vandimi e falei, Ralf, eu estou te mandando um brasileiro que vai ganhar o campeonato para você. Cuida bem dele, mas não deu outro. No dia da primeira vitória dele, no carro de corridas, vencendo o argentino Mancidia. Ele estava com a jovem esposa Lillian. A luz estava bonita, era março. O sol brilhando e batendo direto no rosto deles, abraçados e se beijando. Eu mostrei a foto e ele ficou muito feliz. Foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. Eu acho que o que de fato contribuiu para o casamento não dar certo foi o fato de ele ser muito novinho e a Lillian também. Os dois foram muito novinhos para viver juntos, que já é uma mudança grande na vida de uma pessoa, e num país diferente. Eu sempre achei que ela não gostava da Inglaterra. E também ficava muito nervosa com as corridas. Eu acho que isso foi um problema para eles. E aí a grande surpresa em Brandt Hatch, estou parando, estou abandonando o automobilismo. Eu estava fotografando e perguntei, como assim abandonando? Você está ganhando tudo quanto é corrida? Ele disse, mesmo que eu ganhe todas as corridas, ainda assim eu não conseguiria patrocínio para continuar. Não quero que meu pai continue pagando. A família não queria mais que ele corresse. E ele parou e foi trabalhar na metalúrgica do pai. E virou um menino absolutamente triste. Voltou, voltou para os negócios, da família, e ele exercia tudo isso, só que sem brilho, como se fosse uma lâmpada apagada. Meus pais, vendo isso, chegaram à conclusão que era melhor deixar ele viver essa vida, que não é o que eles gostariam, mas era algo que era muito importante para o Ayrton. Eu estava em casa quando recebi um telefonema em fevereiro de 82. Estou de volta. Primeira vez que eu o vi foi na Bélgica e ele ganhou a corrida, como aliás fazia sempre naquela época. E aí se aproximou e disse assim, o senhor, que é o senhor Galvão Bueno, ele falou, eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor ainda vai ouvir falar muito de mim e ainda vai transmitir muita corrida minha. Eu nunca vi alguém com a confiança dele. É um negócio assim extraordinário. A gente pensa dia e noite em automobilismo, então a gente treina duas, três vezes por semana, às vezes quatro. O Ayrton, como na época acontecia com a grande maioria dos pilotos brasileiros, não foi descoberto pelos brasileiros. Foi descoberto pelos ingleses. Foi uma manchete nos jornais ingleses que passou a chamar a atenção do brasileiro. Quer dizer, a manchete era assim, Silverstone, em vez de Silverstone. E nós fomos para lá, transmitir ao vivo para a Globo uma corrida de Fórmula 3. Ou seja, já se tinha a certeza de que ali existia um grande campeão e que ia fazer a diferença. Ayrton venceu as nove primeiras. E aí eu me dei conta de que o cara tinha uma percepção da aderência da curva antes de chegar, não no meio da curva. Nós batemos. Um dia o carro dele veio parar nos meus ombros. Em outro, batemos de lado, em Snatterton. Por duas vezes ele recebeu a anotação de direção perigosa e sua licença de piloto. E ele ficou muito bravo. Trinta anos depois, o automobilismo inglês ainda comenta aquela temporada. Se tornou algo que todo mundo gosta de lembrar. Na época da Fórmula 3, meus amigos da Fórmula 1 vinham ver e alguns diziam, ok, vamos esperar a Fórmula 1, ali vai ser muito mais difícil. E foi o que se viu. Não foi, não foi? No final de 1983, o Frank Williams entrou em contato com ele e ofereceu um teste em Dunnington. Sem compromisso e só uma oportunidade dele testar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Ali, não teve como, né, não ficar fã de uma pessoa que, com aquela idade que ele tinha, com aquela confiança toda, naquele momento dele ali. Ele não tinha certeza se ele ia conseguir a vaga na Williams, como acabou não conseguindo, porque não tinha, não existia a vaga. Aí entramos junto no caminhão. Ele passou debaixo do carro, olhou pra cá, olhou pra lá. E ele vai e bate na lataria do caminhão e fala... É hoje. É hoje. Estava escrito, me lembro muito bem, no painel, né? Cuidado, piloto novo. Brincadeira bem inglesa. A primeira resposta foi normal, a segunda ele já... Eu acho que Deus está me dando um presente. Eu vim esperando há muito tempo. Um sonho que há muito tempo eu tenho e está sendo realidade hoje. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. A primeira coisa foi o que deu e está sendo realizada. A primeira coisa foi o que deu e deu e foi o que deu. Eu fui em alguns treinos em Ayrton. trechos da pista e tava vendo um cara, esse cara, ele tá mentindo, ele já andou de Fórmula 1 e não é a primeira vez. Assim que eu saí do boxe eu achei uma potência enorme, mas com duas, três rotas eu já tava acostumando a pegar. Parece que não tem segredo nenhum. Não fechamos porque a gente devia ter contrato pra 84, mas claramente Frank qualificou Ayrton como um piloto fora do comum. Seria um passo muito grande sair da Fórmula 3 e ir direto para uma grande equipe. Não seria nada fácil, então Ayrton escolheu ir pra Toleman, onde ele trabalharia com uma equipe menor. Foi uma entrada suave na Fórmula 1. Sem dúvida não é um carro pra ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham. Mais um carro pra subir no pódio. Mas acho que o boom mesmo, assim, Caia Lama ele já tinha mostrado o início todo do que seria a carreira dele. Ele já conseguiu a façanha de marcar ponto. E é bom lembrar que... Só marcavam os seis. Eram os só seis que marcavam pontos, né? A bandeirada frente branca pra Niclauda! Terminada a corrida, foi no parque fechado, parou o carro e ele não saía do carro. A gente ajudou ele a sair do carro, porque ele sozinho não sairia. O braço, assim, totalmente enrijecido. Mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz. Impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira, assim, e o motor falhava ainda. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de ficar bebendo água. A direção era dura, então a coisa era no braço. Ele não estava preparado fisicamente. Ele subestimou a duração de uma corrida de um grande prêmio. Aí eu falei, expliquei pra ele aí, isso é inacreditável. Você tem um coração, assim, de passarinho. Porque bate, 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 mas não manda sangue pra lugar nenhum. É por isso que você desmaia. E tem uma frase dele logo a seguir ali, que me lembra muito, e que marcou, passou a ser uma característica dele. Ele disse, é, esse brinquedo aqui é completamente diferente. Tenho que mudar minha vida e mudar o meu preparo físico. Começou a ser o ponto forte dele. Porque ninguém fazia trabalho. Ele foi o precursor da preparação física, mental, emocional, na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, a partir de agora, estamos ao vivo na cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, onde daqui a pouco será corrida a sexta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. Ele com a Toleman fez um estrago num grande prêmio memorável e aquilo despertou atenção. E acho que todo mundo que curtia a Fórmula 1 olhou um pra cara do outro e falou, opa, o cara é bom. Ayrton Senna está na sétima fila. O Carlos tem ele segurando e está largada. Mansell bateu quando liderava e Prost era o líder. Prost vai recuperar a ponta. Está mandando forte demais o Mansell. O Ayrton se segurando, se segurando, se segurando, vai para terceiro. Ele foi muito bem em Mônaco. Foi uma corrida incrível. E imediatamente nós percebemos que o Senna era especial. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por de quilomba! Incrivelmente rápido. Ele sabia o que estava fazendo. E daquele momento em diante, ninguém teve uma carreira tão fora do comum como ele. Trava-revolta. Não me multigado no brasileiro aí, Solteira. O tal de Jacques Ix, um belga, viu que o Alain Proust ia perder aquela corrida. Aí resolveu dar uma ajudinha ao francês e terminou a corrida. A estertada bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. O Ayrton passou direto. O fato de você olhar no rosto dele, que ele não estava feliz naquele pódium de Mônaco, com o segundo lugar na chuva, mostra que ele procurava muito mais. O mais engraçado do campeão foi depois, né? Tudo o que aconteceu depois. A consequência. O fato da corrida ter se encerrado antes, ela dizia que o regulamento valeram os pontos pela metade. Se tivesse continuado a corrida três ou quatro voltas, já teria completado 75%, então ele somaria nove. Como ele somou quatro e meio no final do campeonato, o Nick Lauda ganhou o campeonato dele, Proust, por meio ponto. Ou seja, se o Jack Eicks tivesse deixado... Seguir. Seguir a corrida, o Ayrton teria conquistado a vitória naquela corrida. E o Proust teria feito seis pontos. E o Proust seria pentacampeão do mundo. A Toleman foi um período de aprendizado. Foram três pódios, o que era um grande resultado. Foi um bom carro para o Ayrton aprender a ser um piloto de Fórmula 1. Porque ele realmente aprendeu. E cometeu erros sem estar no centro das atenções. Saiu o Ayrton Senna, bateu forte. Aí você vai vendo. Vinha muito bem na prova Ayrton Senna. Eu era um fã do Proust. Mas o Senna era diferente. E aí ele consegue a ultrapassagem na preada da Paddock. Mostrou tudo o que sabe Ayrton Senna. E aí teve o GP de Portugal, quando ele desafiou as McLaren. E olha o Lauda em cima do Ayrton. Quero terceiro lugar. Ayrton Senna e Nick Lauda. Não estava muito claro no início, mas que tinha um sujeito fora de série, absolutamente extraordinário como piloto, como profissional. Nascia um herói. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda. E quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna. Aí a gente pensou. Isso é numa Toleman. Imagine o que ele vai fazer com a Lotus no ano que vem. Imagine o que ele ia fazer. A gente viu tudo o que ele fez. É muito bom reviver parte da história do Ayrton Senna. O que ele vai fazer com a Lotus no ano que vem. O que ele vai fazer com a Lotus no ano que vem.